Meu nome é Cássio Pelison, sou radio-oncologista, diretor da divisão de radioterapia do Asecamargo Cancer Center e hoje vou falar para vocês sobre radioterapia. Radioterapia é o tratamento que utiliza raio-x para exterminar células tumorais do nosso organismo. A radioterapia pode ser utilizada de forma pré-operatória, de forma exclusiva ou de forma pós-operatória. Na radioterapia pré-operatória, a intenção do tratamento irradiante é reduzir o volume tumoral para que a cirurgia possa ser realizada com mais segurança. Já a radioterapia pós-operatória, ela tem a função de auxiliar essa ressecção do tumor, ou seja, a retirada do tumor, evitando o seu reaparecimento no local em que ele se encontrar. Já a radioterapia exclusiva, que pode ser realizada associada ou não à quimioterapia, ela tem a função de eliminar o tumor sem a necessidade de uma cirurgia. Como exemplos em cabeça e pescoço, nós temos, por exemplo, o tratamento dos tumores da orofaringe relacionados ao HPV, que atualmente são tratados com radioterapia exclusiva ou com radioterapia associada à quimioterapia, sem a necessidade de uma abordagem cirúrgica. Os efeitos positivos da radioterapia são, em muitas situações, conseguir manter a função dos órgãos. Por exemplo, você não teria uma abordagem de um tumor na região da orofaringe, e não teria disfunções para engolir, para falar e para se alimentar. Já os efeitos negativos da radioterapia são os eventuais efeitos colaterais, que podem ser agudos ou crônicos ou tardios. Os agudos são aqueles que ocorrem, em geral, durante o tratamento e perduram até dois a três meses após o seu término. De maneira geral, podem ocorrer processos inflamatórios na mucosa, que nós chamamos de mucosite. Pode ocorrer xerostomia, ou seja, diminuição do fluxo salivar, que deixa a boca mais seca do paciente. E, eventualmente, uma dermatite, um processo inflamatório da pele. Já os tardios podem ser a fibrose, um espessamento da região irradiada e uma atrofia da mucosa.